Balanço Geral, especial de sábado de volta, 12 horas e 28 minutos. Olha, hoje é um dia muito importante. É dia de estreia do Campeonato Sergipano 2023. No campo, Sergipe e Dorense se enfrentam daqui a pouquinho. Os times fizeram uns ajustes finais para o primeiro jogo. Ontem, o Sergipe fez um treino puxado lá no estádio João Hora. Embora o clima seja de estreia no Campeonato Estadual, no estádio João Hora nada de ansiedade ou nervosismo por parte do elenco do Sergipe. A expectativa é gigantesca, baseada na preparação que foi feita aqui durante esse período de treino. Existe também a expectativa por ser o bicampeão estadual, não só a torcida, mas a direção e até mesmo nós jogadores. A gente está com uma expectativa muito boa, mas é uma expectativa não de ansiedade e nervosismo, é mais para poder desempenhar aquilo que a gente sabe fazer de melhor que é praticar futebol. Estrear com a camisa do Sergipe para mim é uma honra imensa, o Sergipe é um time grande e se Deus quiser vai dar tudo certo amanhã. Amanhã dessa sexta-feira foi dedicada ao último treino tático, antes do primeiro jogo que abre a temporada 2023 do time Alvirubro. Colocar em prática toda a dedicação, todo o empenho que foi na pré-temporada, que esse grupo desempenhou e trabalhou. Iniciar o ano competitivo sempre respeitando nossos adversários, mas colocando em prática aquilo que foi trabalhado ao longo desses 40 dias. O jogo de estreia na competição será às 4 horas da tarde desse sábado na Arena Batistão contra o Dorense. Os jogadores estão confiantes, querem começar com o pé direito em casa. Sair com o pé direito, com os três pontos, principalmente por se tratar de um jogo em casa, mando de campo nosso, uma semana cheia com três jogos, então quanto mais pontos a gente somar no início do campeonato vai facilitar a nossa caminhada durante e no final da competição também. O técnico Rafael Jaques já definiu a escalação, mas preferiu fazer suspense quanto aos nomes. Já temos, já temos o time inicial, mas eu aproveito para ressaltar que o grupo todo trabalhou muito bem e todos são merecedores de cada oportunidade, de cada jogo. A TV Atalaia, em mais um ano de parceria com a Federação Sergipana de Futebol, vai transmitir ao vivo os jogos da competição para todo o estado. Então fique ligado que neste sábado, às 4 horas da tarde, tem bola rolando na sua telinha. É muito importante que o torcedor, que não for a campo, assista na televisão para poder prestigiar esse primeiro jogo de 2013. É isso aí, gente. E claro!